Internautas, me chamo Gabriel Medina, sou secretário nacional de juventude do governo federal, da Secretaria-Geral da Presidência da República, e estou vindo aqui falar do processo da terceira Conferência Nacional de Juventude, os vários jeitos de mudar o Brasil, que tem como uma questão fundamental e inovadora uma participação via internet, via os veículos digitais. Nós estamos com uma ideia de potencializar essa participação nessa conferência de jovens que hoje se comunicam, conversam, marcam encontros pelas redes sociais e que também discutem sobre o Brasil, discutem formas de transformar o Brasil pelas redes sociais. Então essa conferência vai ser uma conferência com uma plataforma digital muito potente para que a gente possa aproveitar essa participação da juventude, que hoje se faz por esses mecanismos e também etapas presenciais e fazer com que a conferência possa abarcar o maior número de jovens possíveis. Hoje a gente tem uma juventude mais conectada, uma juventude mais escolarizada e utilizar a internet para ampliar os canais de participação, novas metodologias de participação, certamente é um desafio para o governo federal e um desafio para a Secretaria Nacional de Juventude. Então você participe da terceira Conferência Nacional de Juventude, use as redes sociais e nos ajude a construir as mudanças que o Brasil precisa. Obrigado. Obrigado.